Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e hoje eu quero conversar com você, trocar umas ideias sobre assuntos variados, mas especificamente sobre depressão, questões mentais que eu acho que são importantes para a gente pensar. Então vem comigo! Se você acompanha o nosso Insta, deve ter visto que nos últimos tempos eu fui muito honesta, muito sincera em relação ao meu estado psicológico coisa que geralmente eu não fazia, mas 2022, pelo jeito, veio para ser o ano da minha vulnerabilidade de eu mostrar de verdade as coisas que estão acontecendo, ser mais transparente em relação a isso Não que eu mentisse antes, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não... me sentia preparada para ficar expondo, abrindo e tratando sobre isso, né? Falei já algumas vezes sobre terapia, sobre questões mesmo mais comportamentais, mais sentimentais mas talvez nunca necessariamente sobre como eu me sinto, né? O que eu tenho, como é que as coisas vão ali se desenrolando para mim no dia a dia, né? Faz muito, muito tempo já que eu vou em psicóloga, psiquiatra, tomo medicamento Eu acho que agora, assim, nessa fase eu estou num processo em que realmente eu estou perto de fechar um diagnóstico porém para isso eu também precisaria voltar para psicóloga, para terapia que eu parei no ano passado, né? Eu fiquei alguns anos com a minha última psicóloga de Curitiba e, na verdade, a gente fazia online, né? Depois que eu vim para São Paulo, também em função da pandemia Então, me senti um pouco estagnada, assim, depois de, sei lá 2017 até 2021, né? Eu fiquei quase quatro anos, ou mais de quatro anos com ela Então, assim, chegou um ponto em que eu só falava da pandemia dessas limitações, eu me senti repetitiva nas minhas questões e senti que a gente estava ali e não tinha mais muito como ela me tirar dessa questão ou me auxiliar com isso O que não é culpa dela nem culpa minha Eu acho que é uma contingência, assim, um pouco mais além, né? Daquilo que a gente esperava, né? Ainda mais por tanto tempo, quase dois anos aí Mas, enfim, eu tenho realmente quase fechado esse diagnóstico porque, na época, eu estava com a psicóloga e com a minha psiquiatra Atualmente, só com a psiquiatra, tomando medicamento Os medicamentos me estabilizaram bem Mas isso não significa que eu tenho totalmente Assim, que eu estou sempre bem, que eu estou sempre estável, né? Nesses últimos tempos eu acabei tendo aí um momento mais complicado, mais de baixa, né? Mais depressivo, um quadro mais depressivo E está sendo difícil Eu falei, eu tive, mas eu estou ainda, né? Dá para sentir, acho que na minha voz da forma como eu estou me expressando que eu estou um pouco mais séria, menos brincalhona Não é muito fácil Eu acho que não é muito fácil Especialmente se você está exposta, né? A exposição Ela exige Que você esteja disponível Que você esteja ali para o outro E Assim, a gente não fala sobre assuntos de saúde mental, né? Especificamente como trabalho A gente fala sobre beleza, sobre autocuidado e tal Questões femininas, de mulheres adultas Enfim, pautas nesse sentido Então, ficar só falando de depressão Também não faria sentido, né? Ao mesmo tempo em que Para poder falar dos outros assuntos Também tem que estar com a cabeça boa Para criar Tem que estar bem, né? Então foi bem difícil Tem sido bem difícil Criar nos últimos tempos Minha cabeça não anda assim muito Colabora muito comigo O que eu sinto é uma Sensação assim de baixa mesmo, né? Sem energia Um pouco apática Sem vontade Muitas pessoas pensam que a depressão Você fica Necessariamente triste Que você chora Que você... E a depressão Ela tem muitas nuances, né? Eu já tive essas fases De depressão Realmente de chorar De, enfim Fragilidade, né? Emocional E não significa que eu não esteja frágil Agora porque eu estou Só que eu estou mais apática Com menos vontade Muita dificuldade para levantar da cama Para fazer as coisas básicas Tipo me trocar Tomar um banho Lavar o cabelo Me maquiar Eu não sei se você reparou Mas nos últimos vídeos aqui do canal Eu estava assim De cabelo molhado Tipo sem maquiagem nenhuma e tal O que é super normal Eu posso fazer Estando bem ou estando mal, né? Mas assim Geralmente eu gosto De me arrumar para os vídeos É uma coisa que me dá prazer E mesmo isso que me dá prazer Eu acabei não fazendo mais Então eu apareço aí nos vídeos É assim Tomei banho Vamos gravar Porque eu preciso fazer isso logo É meu trabalho Eu tenho que entregar Então é uma sensação Meio difícil, assim, né? Meio complicada Porque essa exposição Realmente exige Que você esteja Dando a cara a tapa, né? Para as pessoas Que você esteja ali E você não pode se dar o luxo De passar muitos períodos Uma licença Para recuperar a tua cabeça Enfim E como eu disse, né? Isso não é culpa de ninguém Na verdade, assim Eu acho que nem minha Nem de você Nem de ninguém, assim Eu acho que é um sistema Eu acho que é natural E é inerente Muitas pessoas que trabalham Com o público Também devem sentir a mesma coisa Sei lá Você é médica, por exemplo Você é enfermeira Você é professora São coisas que você também Precisa ali Fingir um sorriso E fazer Sem demonstrar Aquilo que você está sentindo Então Acho que a gente precisa Vestir às vezes Essas máscaras Para entrar nesse modo De sobrevivência Então Eu falo até com uma amiga minha Que eu sou uma deprimida Muito funcional E ela fala E ela fala que ela também Porque a gente continua Trabalhando Criando Entregando Talvez não com a mesma Intensidade Ou com a mesma Pontualidade Ou com a mesma qualidade Mas as coisas estão lá E simplesmente você não consegue parar Então É muito louco Mas eu me sinto melhor Por ter falado Embora não queira Me ficar trazendo isso Como um monotema Na nossa conversa Na nossa roda De todo modo Eu sinto que Foi importante mesmo Ter colocado aí Para o público Ter dito E claro Eu já estou buscando ajuda Eu vou voltar a fazer terapia Tomar os meus medicamentos Bem direitinho também Que eu acho que existiu sim Uma queda significativa Em função de O horário Às vezes esqueci um dia E com medicamento psiquiátrico Você não pode ser relaxada Tem que ser assim Certinho Tomar Prestar atenção Buscar mesmo fazer esse tratamento Com bastante seriedade Eu estava fazendo isso Mas de repente Eu não sei o que aconteceu Ou sei né Coisas da vida também rolaram Para além Dessa situação aí Da depressão E acho que também ajudaram Influenciaram nesse quadro E enfim Estamos aí Tentando Fazer o melhor Eu queria só agradecer também Porque depois que eu falei disso No Instagram Eu recebi muito carinho das pessoas Muita preocupação Muita vontade de ajudar E isso também fortalece Mas não necessariamente É o que vai fazer Você se reerguer Isso realmente precisa Rever os medicamentos Ou tomar eles direitinho Por um tempo Precisa buscar entender O porquê disso também Às vezes é só um desequilíbrio químico Às vezes tem uma razão Então é voltar a fazer terapia Conversar com alguém Falar com as pessoas que você ama A tua família Pedir ajuda Se você sentir que precisa Eu tenho muita dificuldade Em pedir ajuda E expor Coisas mais íntimas E agora eu estou tentando Melhorar isso também E Eu fiquei uns dias Sem falar com os meus pais Por exemplo Coisa que eles já ficam Super preocupados Porque eu estou em outra cidade Sozinha Não respondi os meus amigos Agora aos poucos Estou começando um movimento De falar Olha, não estava muito bem Mas fique tranquilo Está tudo certo Na medida do possível Eu sou o tipo Que cura Lando e cura As próprias feridas Mas claro que eu preciso De ajuda Profissional para isso Não que eu não confie Nem ame meus amigos Eu amo muito eles Mas eu não sou o tipo Que se abre muito Eu me abro para pouquíssimas pessoas E para falar a minha verdade Acabo cortando aqui Porque o cartão de memória Ficou cheio Nem o mesmo assim Que eu estou sentindo Às vezes Então também já é complicado Para mim Sabe Mas alguns sinais Que eu queria deixar Para você ficar alerta Com o teu próprio comportamento Se você subitamente Perde o interesse Por coisas que você Sempre gostou de fazer Por exemplo Eu não fui para o Pilates A semana toda Desmarquei compromissos Se você de repente Não tem vontade De falar com as pessoas Que você ama De trocar ideia Por exemplo Eu não falando Com os meus pais Com os meus amigos E deixando todo mundo Sem resposta Ou se você Não consegue Se divertir Sorrir Enfim Se você fica lá De repente Fazendo um comportamento Repetitivo Do tipo Comendo demais Vendo muita televisão Ficando assim Sem fazer nada Isso também pode ser Eu não sou especialista Em nada Mas eu falo Pelas coisas que eu vejo Em alguns tipos De quadros De depressão Que eu passo Que são menos De tristeza Como a gente Costuma associar Então você fica lá Querendo só enfiar Qualquer coisa Na tua cabeça Para não pensar Sobre você Sobre aquilo Que você está sentindo Então fica lá Vendo tipo 20 temporadas De uma série Netflix Porque você não Quer pensar Enquanto isso Em volta de você A tua casa Começa a ficar Bagunçada Você não lava Mais a louça Não limpa A casa Começa a ficar Acumulada E aí você Também perde O teu senso Com a tua higiene Pessoal Não tem vontade De tomar banho Do mesmo jeito Que acordou Vai dormir Passa o dia inteiro De pijama Enfim São coisas que São sinaizinhos Ali Que piscam Como alerta Para a gente Mas o principal Que eu tenho a dizer Independente de qualquer coisa Buscar ajuda Tanto psicológica Psicólogo Terapia Quanto também Psiquiátrica Porque Às vezes O desequilíbrio químico A terapia Não vai resolver Então precisa realmente Ter um médico E muitas vezes A depressão Ela é vista Dessa forma Mas ela pode ser Alguma outra coisa Ela pode ter Por exemplo Uma origem De um trauma Ou de repente Pode não ser Depressão Enfim São N fatores Então é importante Ter uma opinião E se você não tem Força para nada disso Peça para alguém Da tua família Te ajudar Indicar alguém Nem que a pessoa Tenha que marcar Para você Ou fazer uma intervenção Na tua casa Isso já me aconteceu Quando eu morava Em Curitiba Minha mãe teve que Bater na porta Da minha casa Porque faz uma semana Que eu não falava Com ninguém E quando ela chegou Na minha casa Fava um fuzuê E falou Não Desse jeito Não dá para ficar Vamos lá Eu tive que ser Literalmente arrastada Para poder voltar Me cuidar E fazer as coisas Que iam melhorar O meu estado mental Também Então as vezes Essa intervenção familiar Pode ser bem útil Dependendo da situação Enfim Eu acho que eu falei Eu espero ter feito Algum sentido Nesse vídeo Mas o recado Que eu quero dar Se você não está Se sentindo bem Procure ajuda Dei também Alguns sinais Da depressão Ou de um quadro Depressivo Dentro de outro Quadro maior De algum Distúrbio Transtorno Não sei qual que é a palavra Certa Psicológico Psiquiátrico E você não é louca Ir no psicólogo Não é coisa de gente louca É coisa de gente Que está querendo cuidar Da saúde Porque a saúde mental Também é saúde Não é só saúde Assim O nosso corpo O jeito que a gente Cuida dele Desse organismo O cérebro também Faz parte do organismo E precisa de cuidado Precisa ser são Para que a gente Possa viver bem Então é isso A gente se vê Semana que vem No meu próximo vídeo Espero estar melhor E mais apta Para fazer um Conteúdo interessante E eu espero Que esse conteúdo Também tenha sido Interessante Enfim É isso Um grande beijo E a gente Se vê